Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal Estou muito feliz hoje Como vocês viram no meu vídeo Anterior eu ganhei um drone e hoje vai ser O primeiro voo desse drone, tomara que não dê ruim Porque tem vento aqui Mas eu vou levantar e eu não quero saber Olha que lugar bonito, você já conhece esse lugar aqui Lugar aí da minha cidade Filma pra cá que eu vou pegar o drone agora E colocar a bateria nele, pode vir mais perto aqui Só pra mostrar Deixa eu colocar o celular no bolso Bonitinho né, senão eu vou me atrapalhar Aqui tem a bateria Vou pegar essa aqui do canto, já está preparada pra ele E daí eu vou vir aqui Pegar o drone Como vocês viram o drone é um drone Telo, ele é pequeno Mas o voo dele é muito legal Aqui atrás vai a bateria Ela tem um Negocinho amarelinho aqui, dá pra ver na câmera Conecta aqui Encaixou Está pronto, eu vou pegar meu celular Ele é conectado no celular Ele tem pra sistema Android e iOS É DJI Telo O modelo do drone Eu venho aqui Eu vou conectar o Wi-Fi É melhor eu ir nos ajustes Pra ter certeza que ele vai conectar Senão não vai dar ruim né Vou vir aqui em configurações do celular Wi-Fi E daí eu vou Ligar o drone Liga meu filho Está piscando a luzinha aqui Não sei se vai dar pra ver Eu vou soltar ele aqui no chão Soltar ele aqui bonitinho Vou conectar o Wi-Fi aqui Telo conectando Não sei se vai aparecer pra vocês Mas Está conectado já Eu venho Abro o aplicativo Telo Tem na Play Store Tem na Google Play Enfim, tem tudo Aqui já está o aplicativo Telo aberto Não vai aparecer direito aqui pra vocês Não vou ter como mostrar Mas ele já está preparado Eu vou colocar pra gravar já Que eu vou pegar algumas cenas dele E vamos levantar o drone Ele já está pronto Meu Deus do céu Ai, 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 ai Meu Deus do céu Olha que bagulho louco pessoal Ele está balançando muito Por causa que tem muito vento aí né Mas ele está indo muito bem Parece que é 10 metros de altura ele já está Não consigo enxergar direito aí O sinal está bom Está amarelinho E ele está subindo mais Bora filmar eu aqui Que o drone você não vai pegar mais Ele está muito alto Não, o pessoal vai ver ali na câmera do drone Eu vou estar aí no vídeo Está amarelo ainda Dá para subir mais O vento não está levando ele pessoal Tem muito vento mesmo Ele está bem paradinho Bem estabilizado Por ele ser um drone tão pequeno assim Ele está indo muito bem E também se ele desestabilizar Ele vai parar lá dentro do cemitério Eu tenho que ir lá no cemitério pegar ele Agora ele deu uma balançadinha aí Vamos girar ele Eu vou tentar ver se ele gira O vento começou a levar ele um pouco Ah, quando ele gira o vento leva ele Ele está pegando umas imagens muito legais aí Parece um mosquito no ar isso aí Vamos ver se ele levanta a mão um pouquinho Parece que aí ele estabilizou Ele não levanta mais É, não levanta mais Ele tem essa altura aí Porque aqui nós já estamos num lugar alto Então ele está aí em cima Levar ele um pouco para o lado agora Vamos ver se ele funciona bem Vamos voltar para cá Eu não sei mexer muito bem com ele Então eu vim num lugar bem aberto aí Mas ele está vindo aqui na nossa direção de novo Deve estar muito legal as imagens aí para vocês Eu não estou conseguindo enxergar direito aqui Ele já está baixando Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai, 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 vem Vem com o pai, vem com o pai Olha, tem o equilíbrio na rua Tem o poder Vai, vai, vai Que babuio louco, pessoal Vamos baixar ele aqui Se não vai dar ruim Vamos ver se ele abaixa aí Consegui Até que vim conseguir, pessoal Meu, que bagulho louco Deve ter pegado muitas imagens legais aí para vocês Eu vou estar deixando aí na tela para vocês verem Como foi o voo dele O primeiro voo dele Eu não sei mexer muito bem, né Mostra aqui ao redor Pode ir girando a câmera Olha só como é o lugar É todo aberto De tanto medo que eu tenho Se ele ir para qualquer um desses lados A gente saia correndo, né Mas deu tudo ok Deu tudo certo E eu acho que ficou muito legal Porque imagina, nós aqui assim Olha a visão que nós já temos para lá Imagina a visão do drone Eu vou conseguir ver só quando eu editar o vídeo Então eu vou me emocionar muito Acho que eu vou até chorar nesse vídeo Eu quero ver só quando eu editar o vídeo Eu quero ver só quando eu editar o vídeo Porque meu Deus Porque meu Deus Que negócio legal Aí ó Antes da gente Guardar esse drone O que é aconselhável Que eu pesquisei bastante Temos que tirar a bateria Isso que não é bom deixar a bateria dentro dele Então vamos tirar a bateria aqui E eu vou guardar ela O que vocês acharam do vídeo aí pessoal Comenta Vai ter muitos vídeos Com o drone Vai ter muito vídeo legal aí no canal Eu quero ver se eu visito As lendas de novo E filmo as lendas As casas abandonadas por cima Se eu filmo o cascata Se eu filmo o porto de Chapecó Que é muito lindo Com o drone Tomara que dê bom Já pensou ele dar uma baixada dessas Cair dentro da água Eu vou ter que aprender a nadar Para buscar ele Até eu aprender a nadar O drone já morreu afogado É, vocês dolorizaram né pessoal Mas não é nada engraçado isso aí Eu não quero perder meu primeiro drone Só quando eu tiver dinheiro Para comprar outro Mas vai estar longe ainda Daí sim eu posso até afogar isso aí Mas enquanto isso não Jamais E a minha mãe tem um medo desse drone Ela tá aí filmando para mim Meu, deu uns quantos vídeos errados Aí ela fica preocupada Quando começa a subir Ela fala Vai cair, vai cair Que eu vou achar ele Eu falei Não pode ter amor pelo drone Se você tiver amor pelo drone Ele vai ficar guardado só na prateleira Não adianta Não pode ter medo Porque se você tiver medo De levantar ele Você nunca vai conseguir subir ele E pegar umas imagens bonitas Tem que ter coragem Para levantar um drone Todo mundo sabe aí Que um drone no Brasil é caro Apesar dele ser um drone pequenininho Ser um drone mais simples Que tem Ele é caro Para mim ele é caro Ele tem um valor Não só sentimental Mas de dinheiro Ele é um drone muito caro Meu Deus Imagine uma coisinha Dessa daí Eu não vou falar o preço Para vocês Também não estou me achando Mas Vocês sabem que é muito difícil No Brasil Comprar qualquer coisa Desde que você vai abastecer É tudo muito caro É tudo muito caro aqui no Brasil Então fica complicado Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Se inscreve aí no canal Dá uma avisadinha aí junto comigo E valeu Até o próximo vídeo E valeu E valeu Obrigado.